Música de introdução Hey, aqui é o meu K, estamos aqui em mais um vídeo Quer dizer, mais um vídeo não Um vídeo de uma série nova que vai se chamar, eu acho que vai se chamar Eu acho que nem nintendista Estou sem nomes E como vocês estão vendo aqui, é uma série onde vocês, vocês e o K, todos vão participar Tem um pessoal aqui comigo O Hardin Crash, Catarina, o Gabriel, o Jonathan Eles estão dando oi Oi pessoal do vídeo, o pessoal está dando oi Eles não sabem que sou eu Ó, apareceu mais um Eles não sabem que sou eu, né Ó, tem comida Eles estão até perguntando qual vai ser o nome do canal E no final do vídeo eles vão, provavelmente eles vão perguntar É... Qual é o canal, eu vou dizer Eu já não tô... Eu... Eu não tô pra esconder a minha identidade, nem nada Não vai ser que nem nintendista misteriosa Nesse aqui eu vou usar apenas essa conta Que se chama Guaxininho É uma conta original Ó, eles estão perguntando qual é o meu canal É uma conta original e eu vou trocar a roupa dele de vez em quando, né Eu tenho dinheiro, me diz que eu tenho dinheiro Ah, eu tenho dinheiro pra comprar um ferro É porque o bom é que eu começo aqui com... É... Com dinheiro bastante Que dá pra... Tipo, não tem kit noob, né Então eu venho aqui e compro... Posso comprar madeira e ferro Que dá ótimo Dá pra fazer armadura Dá pra fazer tudo e tal E agora o pessoal tá me seguindo A Catarina tá aqui A Catarina tá atrás de mim Eu vou passear um pouco Vou procurar um lugar Acho que eu vou tentar construir uma casa Eu vou ver se o pessoal aqui me ajuda a construir uma casa Tem gente morrendo Me ajuda a construir uma casa Que vai ser legal Eu sei que vocês vão acabar construindo a casa perto de mim Mas... Bom, vão acabar me roubando Porque a casa não vai estar protegida Eu não sei como é que eu vou fazer E... O que mais que eu preciso? Acho que uma armadura seria... Não sei Ah... Aqui... Ah... Mapa... Ah... Eu vou deixar assim, tá O pessoal já me deu comida Ah, vou botar aqui Vamos sair para... Minerar Sim Podem se matar vocês aí Para Para, para, para Tá fazendo barulho Tá fazendo barulho Pff Ah... A Catarina tá comigo Ah... Onde podemos minerar? Ah... Pfff Pfff Hahahaha Acabou de se matar aqui Mas eu... Ah... Ah... Vamos vassoura Vamos achar um lugar Legal Eu tô chamando... É que o Nimbus Tem um cara chamado Nimbus HD Eu vou ir sozinho Então se vocês não querem ir Eu vou ir sozinha Eu vou sozinha Eu não preciso de você Ó, tá indo Isso, venha 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 Vem comigo, cara Vocês são... Vocês são malvados Vocês não me seguem Vocês são... Ah, o pessoal tá vendo o TV Eu não sei se ele sabe Tipo, tá muito na cara Essa skin aqui Ela tá muito na cara Que sou eu Mas eu não sei Mas eu não sei se o pessoal Realmente sabe Ahn... Ahn... Qual que a gente vai? Eu não sei Eu não conheço mais os mundos, né Eu não sei pra onde que fica a vila Yukita, né Mas eu não vou Eu vou... Eu vou pra Taiga, tá Vou pra Taiga vermelha Se pá, eu encontro a primeira casa que eu fiz no Nintendista Eu tô um pouco afanha, tá Não se... Eu tô gravando Se pá, eu encontro a primeira casa que eu fiz aqui no Nintendista Ai, mas agora é difícil encontrar Porque tá muito diferente A primeira casa que eu vim aqui, né Quando eu era, assim, um membro, né Deixa eu ver Eu acho que eu saí no portal e vinha pra cá É que tinha montanha aqui, sabe Que tinha umas montanhas E eu sabia que era só subir a montanha E... E ir pra minha casa Eu sabia que era só era reto, né Mas agora eu não sei mais o que eu faço da vida Tem um zumbi aqui Ahn... Eu não faço a mínima ideia pra onde fica a minha casa agora, sabe Tá muito diferente Tem uma... Não sei se isso aqui é uma jungle Não, é só uma árvore da jungle, não Não se matem pessoas Bom, aqui tem uma montanha Vamos deduzir que isso aqui É aquela montanha que tinha, né Que eu... Eu só lembro que tinha uma montanha e eu ia reto até encontrar a minha casa Aquilo lá, não Aquilo não tem cara de ser minha casa Eu creio eu Olha você Creio eu que... Que... Que eu não... Que minha casa... Minha casa, eu acho que é ali Minha casa Minha casa Minha casinha Minha primeira casa Quando eu vim aqui depois de um tempão, né Depois de já ter virado a de mim e tal Essa casa tava protegida, tava toda grifada Aí eu... Ah, tá protegida Aí eu reconstruí ela Tirei... Acho que a pessoa não entrava mais há um tempo Aí eu tirei os blocos, tudo E... E protegi ela E... E reconstruí Essa é a minha primeira casa, gente Claro, tinha baú Tinha, acho que uma mesa de encantamento É... Essa era a minha casa Até eu construí a minha Que eu tenho Não quebrei a minha casa Não quebrei a minha casa Tá, Catarina Tá, eu... Eu sei que tu gosta de... De... De tacar... É... A adaga nas pessoas Mas eu faço isso Catarina é o... É o personagem que eu mais gosto de usar No League of Legends Quando eu jogava Eu não sei pra onde a gente vai ir, sabe Sinceramente Ai, meu popô Que eu Hum... Bom Eu vou falando Enquanto eu vou andando aqui Eu vou falando sobre a... A série, né Porque eu não falei Eu só falei que vocês vão jogar junto, né Eu posso Chegar aqui Entrar com um guaxinho Vocês podem mandar TP Que eu vou aceitar Essa conta aqui Ela não... Ela é uma conta normal Então eu sou... Eu sou novata Vou virar membro e tal Tudo mais Eu não... Não é uma conta Não é uma conta de admin Nem nada E... Então eu não tenho poderes Não adianta pedir coisas para mim Quando eu estou online Com essa aqui Porque eu não tenho poderes Eu sou uma caça Hum... Outra coisa Que eu pretendo fazer É chamar... Hum... Do Nintendista Misteriosa Que é a série que acabou Há pouco aí, né Que era... Que eu jogava no Nintendista Eu... Eu... Vocês nunca sabiam Quem eu era Ou tinham suspeitas E tal Isso aqui é perigoso Isso aqui é perigoso Vamos tapar isso aqui Vamos tapar isso aqui Pessoas podem se machucar feio aqui Hum... E aqui vocês sabem Que eu sou Vocês podem me seguir Vocês podem gravar junto comigo E tal Olha só, pessoal Vai ser... Vai ser uma série divertida Como eu tenho aqui Que vocês... Que vocês acham dessa ideia Então, na verdade Eu estava pedindo Eu vim minerar com eles, né Então a gente vai... Fazer alguma coisa da vida aqui Que eu disse que eu ia minerar Então vamos minerar, né Ó, já achei... Ó, já achei uma caverna Olha só Carvão, ó Venham minerar E aparecer No meu vídeo Sou muito famoso Tenho vinte... Opa Vou botar assim Sou muito famoso Tenho vinte e quatro inscritos Sendo que eu tenho vinte e quatro mil, né Mas eu vou botar que eu tenho vinte e quatro Depois eu vou contar pra eles Vamos minerar Minerar Ah, aqui no Nintendista Agora tem um bagulho de leves, né Que... Que daí tu vai minerando Vai ganhando nível Eu não sei se vai aparecer alguma coisa aqui Provavelmente vai aparecer Porque eu... Na verdade... Olha, ó Level up Habilidade de mineração Subiu para um E... Legal É, mas um objetivo legal Assim nessa série Seria, né Aumentar os níveis e tal Sair pra minerar Sair pra fazer as outras coisas e tal E... E é legal Agora que tem esse negócio de níveis E tem um top... Tem um... Um top cinco, dez Acho que é top dez Eu não lembro Acho que é top dez De mineração De espada Corpo a corpo Essas coisas assim, sabe Ah, a Catarina saiu Coitado E... A gente tá... Alguém vem pvp? Não Eu cansei de apanhar no pvp Com meus rioquitos, sabe Ó, a minerarção Subiu pra dois Olha que legal Ai, ai, ai Acontece Acidentes acontecem De vez em quando Não tem problema Ou vocês aí Desçam Olha, eu tô gostando De jogar com rioquitos Olha que legal No próximo vídeo Se... Se pá Eu já chamo Alguém no Skype E tal Eu tenho que fazer um Skype, tá Eu tenho que fazer um Skype Pra chamar vocês E... Mas eu só vou Dizer qual é o Skype Quando vocês tiverem on No... No Nintendista E a hora que for gravado Eu vou dizer, ó Adicionem Skype e tal Que eu vou gravar Quem quiser gravar comigo Aí vocês gravam Porque senão vai ficar bagunça Sabe, eu não tenho... É... Não dá pra ficar... Respondendo todo mundo E tal No Skype só Até porque eu não vou ficar online Nesse Skype Eu só vou usar pra gravar com vocês Na... É que eu tenho muita coisa pra fazer E tal Não dá pra ficar Conversando Eu gostaria De responder você sempre Ficar sempre É... Conversando com vocês E tal Mas não dá, né Não dá Até... Entendo Mas vai ser legal Que, né Eu ainda tô falando Que vai ser legal Essa série aqui Eu não sei se vocês... Né Em vez de eu jogar aqui Não Eu só tô falando Ai Ela te ajuda? Ai, já tamo no... Oh, redstone Ai, corre! Ai, corre! Ai, corre! Eu acho que a pessoa Não minerou A... A redstone De propósito Sabe? Eu quase matei Os dois caras aqui Ia ser... Ia ser... Nossa Eu ia me sentir Muito culpada depois Sério Eu me sinto culpada Quando eu mato vocês Vocês perdem os itens Sabe? Deu É sério Eu não gosto Eu não... Deu Deu Eu... Eu tô nível 3 De mineração Ah, sim Tá Enquanto eu vou jogando Eu vou apresentando Assim mais coisas da série Que eu pretendo Que... Vamos... Tipo assim Eu vou chamar vocês Um de vocês Aí a gente Ou minera Sabe? Uma aventura Ou você mostra sua casa Coisa assim Cada dia, né? Cada dia a gente faz Uma coisa diferente Essa série é justamente Pra jogar com vocês Ahn... Aqui eu vou também Dar um recado De outra série Minecraft de flocos Ele vai mudar Vai mudar O objetivo dele Vai mudar Não vai ser mais Vanilla Vai ser... Vai ter alguns mods Que eu ainda estou escolhendo Ahn... Que agora eu vou começar Essa série aqui no Nintendista Que ela é praticamente Vanilla, né? Não tem mods aqui Então a única... Então a série Vanilla Que eu acho que é legal Que tenha sempre uma série Vanilla Então eu acho que eu vou juntar O Vanilla A um servidor Então... O Vanilla vai ser aqui No servidor Nintendista E o Minecraft de flocos Vai mudar pra ter... Vai ser um modpack Vai ser alguns mods E tal Eu estou achando Eu estou achando muito carvão Isso está sendo muito legal Para mim Eu vou ficar muito rica De carvão Isso é bom assim Pra começar a vida Porque... Eu preciso assar carne Eu preciso fazer tochas Eu acho que todo iniciante Assim no... No Nintendista No Minecraft Precisa fazer isso Vamos fazer outra coisa Gabriel me... Mostra sua casa Olha só Se me... Vamos... Assim, eu não queria... Ah, não estava protegido Eu não queria, né? Já começando a mostrar As casas das pessoas Sem elas estarem comigo, né? No... No Skype Mas eu só quero, né? Dar um... Vou mostrar aqui A casa do pessoal... Do... Do Gabriel Que estava online Na hora que eu comecei a gravar Olha que legal Vidro Buraco Olha só Como é que... Como é que o senhor passa aqui? Tch... Tá Eu acho que... Que bagunça Tem mais plantação aqui Bastante plantação Legal A sua casinha Tem bastante plantação Dentro da casa Deve ficar um pouco Um botão Pra que serve Botão Botão serve pra nada Não serve pra alguma coisa Temos um botão no teto Deve ser... Deve ser... O lar de incêndio Ah, plantaçãozinha O cara tem bastante plantação Dentro de casa Eu quero sair Obrigada Tem um zumbi aqui Eu queria um arco Sabe? Eu não tenho como fazer um arco Mas eu tenho Uma flecha Abre a portinha pra mim Obrigada Agradeço muito Um creeper aqui Oi creeper Me explode Não, brincadeira Morre Ah Eu já vim aqui Como admin Eu tava... Ai meu Deus do céu Oi isso Molhou Me molhei Me molhei na chuva Eu acho que eu já vim aqui Eu vi Eu vi Isso tava começando A ser construído Proibido grifar Nossa Meu Deus Não sei Eu vou embora daqui Sabe? É tão caos isso aqui Tá cheio de bicho É... Eu vou embora Eu vou me trancar Numa casa dessas aqui Ah tem um esquema Não Tipo assim Eu tento Ó Subir um level Eu tento me esconder E tem gente aqui Esse aqui é uma vila Faltou escada aqui Tá tio Tá Depois tu põe aqui Porque eu tropecei Eu quase caí Não Vou fechar Tô protegido Porquinho Porquinho Eu quero bacon Não faço bem Não faço bem pra saúde Mas 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 Ó Mas é bom pra comer Sai 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 Cadê? Cadê? Cadê o porco? O porco tava aqui? Então né Gravar assim sozinho É meio chatinho Eu tenho que chamar Eu tenho que chamar vocês No skype Esse foi mais um vídeo Assim pra Explicar como é que vai ser as coisas E andando um pouquinho Nintendista Mineirando Talvez eu não fazendo muita coisa de útil Não tendo muito conteúdo Mas eu vou Eu vou Eu vou ver um skype Assim Pra adicionar vocês E pra gente se falar E tudo mais Tá E aí a gente grava vídeo juntos Vamos Vamos né Gravar vídeo juntos Quem tiver canal Ah Quem tiver canal Pode apresentar também Eu acho que vai ser legal né Uma participação Esse pessoal do Nintendista Quem não é do Nintendista Vai aí no link Na descrição Tem umas informações Tem o IP do servidor Se vocês quiserem mais informações Entra no grupo do Nintendista Do Facebook Que vai ter mais coisa aí Que vocês Que vocês querem saber Vai ter tudo E eu vou Acho que eu vou me despedindo por aqui Eu vou lá no spawn Eu vou no spawn Me despedir Do vídeo Alguém mais quer ir Ah Tá chovendo Gente Quando tiver chovendo Até no spawn Relogue Bom Reloguei aqui Parou de chover Então viu É só Se tiver chovendo no spawn É só relogar Que a chuva para É Eu acho que quando chove no spawn Chove em todos os mundos também É Eu não entendo esse bug Mas enfim Eu vou esperar o pessoal aqui ver Que vem aqui no spawn Né E Ah Outra coisa que eu queria mostrar Tipo Eu não estou satisfeita com a minha skin Minha skin de guaxinim Eu não estou satisfeita com ela Eu acho que eu vou assim Acabar trocando a skin dela O tempo inteiro Tipo eu já troquei no minecraft.net Mas ela ainda não Não atualizou aqui Então eu acho Que eu vou ficar mudando De skin Até achar uma Então Mas na thumbnail Vai ser uma Que Sei lá Não sei qual vai ser na thumbnail Provavelmente não vai ser essa aqui Bom Então né É Eu estou solitária aqui O pessoal não veio se despedir do vídeo comigo Então eu vou me despedir sozinha Tá Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham gostado da proposta da série Eu acho que vocês vão gostar Porque é algo mais interativo com vocês E Minecraft Pirata Pode entrar aqui também Então Né Qualquer Yukito Pode entrar aí Que Que está tudo na descrição Todas as informações Vocês podem Vim aqui no servidor E está tudo bem Ó Tem uns caras ali Ó O Gabriel que está vindo comigo Ó O Gabriel O Jonathan Eles estão ali Faz de conta que eles estão encerrando o vídeo comigo Tá Vamos fazer de conta Que Ó Ele está aqui É Vem comigo É Não estou sozinha Bom Deixe seu like Eu conto com o like de vocês nesse vídeo Para ajudar na divulgação do vídeo Do canal Da nova série Compartilhe para seus amigos Mostrem Olha só a Raman Yu Que ela vai Ela vai gravar com os Yukitos dela Com os Yukitos dela Entra lá Vai jogar com ela E isso aí Não deixe de comentar É isso aí Muito obrigada Para quem assistiu até aqui E até Mais E aí E aí Amém.